Música Pessoal, só dá uma segurada, né? É, só dá uma segurada porque a gente já está ficando meio tarde, aí é melhor a gente segurar o... Não, segura aí. Não, segura aí, gente, não pode rir, é uma falta de respeito. Ah, puta que par... A puta falta de respeito, velho. Não, velho. Não é possível. Tudo bem? Pera aí. Ô, guardião, mete multa aí, velho, mete multa. Não pode rir essa moça aqui. Não, palhaçada. Não, palhaçada ficar rindo aqui. É, então, mete multa, isso aí. Não para, está disfarçando aí, ó. Está disfarçando. Melhorou? Uhum. Ah, está o... Não, não, não. Está lá. Eu estou aqui, fralho, não, querido. Ah, tchau, 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 tchau. Você foi lá, rapaz. O guardião... Ô, guardião, vai... Vem cá, guardião. Ô, guardião, vem cá, vem cá, bolsa, multa, vem cá, vem cá. Ô, guardião, ô, guardião, vem cá. Vem cá, que a gente está numa crise. Vem cá, puta falta de respeito. Senta aqui rapidinho, só. Senta, sinto. Pera aí. É um absurdo, pessoal. Ô, pera aí, gente, pera aí, ó. Que que, pera aí, pera aí, que que foi? o pessoal é um absurdo ele atravessou, velho pera, pera, vai puta, alguém tem de alienígena aqui? vem cá, vem aqui nossa, ainda bem vem cá, vem ajudar a gente vem cá, vem cá vai lá do lado do André ô guardiã, vem cá ô guardiã, vem cá vem cá, vem cá tá numa crise aqui, intergalática a gente tá com problema aqui tome Marcelo vem cá, vem cá ô guardiã, vem cá volta volta, senta aqui gente senta ali senta lá senta aqui bichinho tá ô Raiza, não dá isso aqui tô passando mal pede pra alienígena peraí, primeiro, pede pra alienígena levantar mas tem que falar na língua dele pede pra ele ir pra perto do Edu lá, pra perto do Edu pede pra ele ir pra perto do Edu o que que ele falou? peraí, ninguém entendeu o que que ele falou? ele falou que tá perto tá perto, tá pergunta pra ele o que que ele veio fazer aqui? o que que ele veio fazer? ele veio ver o show de hipnose ah, meu Deus ah, alienígena bonzinho pergunta pra ele quantas naves ele veio? não, não, não são quase 15 naves quantas? 40 40? pergunta onde ele estacionou as naves aonde ele estacionou? na rua ali de trás na rua de trás fala que ele vai ser multado aqui o CT não dá boi fala pra ele ele falou que não tem problema ah, não tá nem aí foda-se o CT você vai destruir o CT também tá pede pra ele sentar então um pouquinho é o que que ele falou? vai ter uma explosão ah, vai ter uma explosão tá, então pede pra ele sentar vai se eu falar pra ele assim ó durma ele não vai entender tem que falar olhar nos olhos dele falar na língua dele durma ele vai entrar hipnose uma salva de palmas para as nossas tradutoras obrigado salvou a terra só perguntar o que que foi pra ela pergunta lá o que que foi tô vendo que você tá incomodada tem uma coisa aqui me irritando tá o que? me irritando irritando? o que que ele tá fazendo? ele tá cantando uma música qual? qual que é? uma tá irritante isso, né? ele é verde, olha eu já tô apertando ele pra ver se ele fica vermelho pra ver se ele para de fazer ele não para, né? eu tô segurando ele quantas vezes mais ou menos ele deve ter cantado essa música aí? nossa, tá desde ontem já ah, umas 33 33 vezes ele cantou 33 vezes ele cantou 33? 33? 33 o que? o que? o que? sério? é, está feliz? não, 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 fica aqui não, não, não vem cá, vem cá vem cá não, senta ali, sério não, senta aqui pode sentar, pode sentar aqui, vem não, não, mas tá bom a caixa só paga na segunda é, não abre vem cá, vem ganhei 33, é ganhei você viu com quem mesmo? não minha filha então sua filha vai dividir? vou ah, que legal então senta aí isso, legal vamos lá cara, posso falar um negócio, né? eu tenho que agradecer ó, você conseguiu tipo, manter a gente aqui assim só levantar só pra eu te agradecer porque todo esse tumulto porque alienígena um monte de coisa acontecendo obrigado, velho você foi assim um cara sensacional conseguiu ajudar a gente obrigado mesmo por você ter ajudado obrigado, viu querido valeu obrigado mesmo, viu valeu pode ficar sossegado é isso obrigado tá quieto, velho olha seu nome mesmo Renata Renata o que que acontece tem esse bicho aqui mas fala pra ele que ele não para de cantar eu já falei mas ele não me ouve como que ele canta mesmo? a falta de resposta tô, tô ouvindo mas se vocês aqui ó mas se vocês olharem de verdade aqui tem um gnomo mesmo do seu lado vai vai agora acumulou toda a raiva mete multa vai faz tempo querendo multar aqui ó a gente tentou segurar o máximo não deu agora ele sai daqui e vai pro seu colo agora não gente vamos acabou as multas é tem vem pra cá só não pode tomou um monte de multa só não pode beliscar né olha lá ó ele tá rindo você meteu multa nele ó esse moço aí que não ri não mete multa beliscou olha lá ele tá rindo ainda complicado falta de respeito você tá multando trabalhando vem cá vem cá vem cá vem cá isso tá no colo vai lá vem guardiã senta lá falta de respeito né pronto é uma palhaçada senti beliscando minha boca quem foi foi por ali beliscou só senta aí pra gente você também ela também sentiu eles beliscaram mas ela meteu multa você tinha que ter metido multa lá ah você não viu quem foi puta sacanagem acabou acabou as multas dela então vai vamos lá tossa ali o que foi já deu né aonde ele tá no frente ah no colo ah tô tá vendo ali ó atrás de você a bomba a bomba a bomba vai vai ó joga a bomba lá joga a bomba olha pra mim aqui todos vocês isso pega aqui uma granada hipnótica tá aqui quando eu jogo essa granada quando ela explode você ah peraí não peraí peraí dá um mic aqui aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó ela traduz aqui fala pro alienígena abriu os olhos e quando ele abriu os olhos ele entende português não não tá entendendo ô lagartixa você tá entendendo tá então agora presta atenção então presta atenção comigo aqui ó na minha mão eu tenho uma granada hipnótica quando eu jogo essa granada quando ela explode você entra em hipnose naquele estado tão incrível que você já entende sentir aqui ó ainda que você já entende a gente